Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal e nesse aqui eu vou contar uma história da minha vida, da minha formação. Vocês curtem pra caramba, né? Histórias de tenente. Eu vou compartilhar uma história que aconteceu no meu primeiro dia de prova da SPCEX. Como você sabe, a prova da SPCEX é realizada em dois dias. Então eu vou compartilhar com você o que aconteceu, algo que me marcou bastante no primeiro dia e talvez isso sirva de experiência, de lição pra você. Talvez você passe por algo parecido também e quem sabe isso pode te ajudar no momento que você estiver passando por isso. Beleza? Então fica ligado que vem mais um vídeo bem legal. Não esquece de agora se inscrever no canal e deixar seu like porque é mais um vídeo bem interessante e eu sei que vocês curtem e ajudam pra caramba. Vamos lá! Então o que acontece, né? Eu fui fazer a prova lá no Recife, eu sou de Caruaru, você já deve conhecer a minha história, Caruaru, lá no interior de Pernambuco. Eu fui pro Recife, pra cidade lá onde moram os meus familiares. Eu tenho lá uma parte da minha família muito importante, né? A irmã da minha avó, meus tios. Então fui lá pra casa dos meus tios. E aí meu tio foi lá, me levou pra fazer a prova, né? No Fusquinha dele. Ele mora num bairro, né? Não sei se você conhece o Recife, ele mora num bairro chamado Ibura, lá no Recife. Um bairro aí bem carente da cidade. Então a gente foi lá. Cheguei lá no Colégio Militar do Recife pra fazer a prova. A prova era realizada no Colégio Militar na época. E no primeiro dia de prova, pessoal, eu já contei pra vocês, né? Eu cheguei lá, vi outros candidatos, a galera, porra, com altos papos de português, matemática. E eu pensei pela primeira vez, caramba, eu tô concorrendo com a galera muito mais experiente, muito mais inteligente que eu. Então foi a primeira vez que eu me comparei com alguém, porque foi a primeira vez que eu falei com outro candidato que também ia fazer a prova da SpaceX. Mas não é isso não que eu quero te contar. Aí eu fui lá, fiz a prova e tudo mais. No meu primeiro dia de prova foi português, né? Teve português. Então você deve saber, né? Na prova da SpaceX cai o quê? Português, matemática, que tem peso 2, história, geografia, física, química, redação e inglês. E literatura também, né? Então são essas as disciplinas que caem na prova da SpaceX. Aliás, se você quer se preparar para o concurso da SpaceX, fica ligado que tem aqui, ó, no primeiro link da descrição o nosso curso. O nosso curso do Elite Mil online, 100% aí, focado no edital, com dois anos de acesso. Então dá uma olhada no primeiro link aqui, beleza? E é o que acontece. A gente foi lá, fez a prova e eu saí do primeiro dia. Português. Eu sempre tive dificuldade com português, principalmente com a gramática. Desde os meus 13, 14 anos, que eu leio bastante. Eu adquiri, graças a Deus, esse hábito de leitura. Indico para você que você leia. Então eu nunca tive dificuldade em escrever, em fazer redações. Tanto que na SpaceX, por exemplo, que a gente tinha aula de redações, eu era um dos destaques ali do meu pelotão. Eu era o que tirava notas muito boas, porque eu sempre tive esse hábito de ler. Então a minha dificuldade com português não era com a escrita, não era com a ortografia, mas sim com a gramática. Com a gramática mesmo, com as regras gramaticais. Eu até hoje não gosto disso aí. Aliás, escreve aqui nos comentários qual que é a sua maior dificuldade. Qual a matéria que você tem mais dificuldades. E eu saí desse primeiro dia de prova, pessoal, certo. Eu tinha certo na minha cabeça que eu tinha reprovado na prova de português. Eu tinha certo na minha cabeça. Por quê? Porque em várias questões eu marquei ali a alternativa, só que eu não tinha 100% de certeza. É o que eu chamo de chute consciente. Então tem lá ABCDE. Então eu estava em dúvida entre A e AB, e aí eu fui lá, pô, vou na B aqui. Então deu muito certo. E acabou que eu acertei mais de 85% da prova. Não lembro agora o número exato de questões, não vou carteirar aqui. Mas eu fui muito bem na prova. E eu lembro que eu só errei duas questões de português. E eu saí da prova certo de que eu tinha sido reprovado. E aí, lógico, a gente está falando lá de 2009, né? Não tinha correção no YouTube, não era tão fácil como é hoje. A gente tinha mesmo que ficar esperando o gabarito da SpaceX sair para a gente poder pegar. Então do primeiro para o segundo dia, eu não sabia exatamente como tinha sido o meu resultado. E o que é que eu fiz? Eu fui para a casa dos meus tios, né? Fiquei um pouco triste, realmente, né? Fiquei assim, meio abalado. Mas o que é que eu fiz? A noite ali eu jantei e eu fui dar uma folheada nos meus resumos da prova do dia seguinte. Da prova do segundo dia. Foi isso que eu fiz. Tentei dormir cedo, acordo aí no outro dia. No outro dia de manhã eu tomei café, acordo aí normal. Continuei olhando nos meus resumos. Fiz o segundo dia de prova e eu não deixei isso me abalar. Eu não deixei isso me afetar. Tem gente, eu já vi isso acontecer, que sai do primeiro dia de prova, crente que foi mal e o cara nem vai para o segundo dia de prova. Não faça isso. Não faça isso porque tem várias coisas que não estão sob seu controle. Por exemplo, pode ser que questões sejam anuladas, pode ser que a questão que você errou seja anulada. Pode ser que a mediana daquela disciplina que você foi mal venha muito baixa. Por quê? Porque de repente a prova foi mais difícil e muita gente foi mal. Então a mediana pode vir baixa. Então podem acontecer várias coisas que podem fazer com que você tenha um bom desempenho. Lógico, o que está sob seu controle você já tem que fazer, que é o quê? Estudar para você poder ir muito bem na disciplina. Eu estudei português, mas eu estudava com aquele peso, sabe? Eu não estudava solto, eu não estudava feliz. Lógico que as outras matérias também, ninguém adora estudar, pessoal. Ninguém ama estudar. Mas assim, eu gostava de estudar muito mais história, geografia, a própria matemática, que eu comecei a aprender ali da base, do zero. Por isso que no nosso curso a gente sempre traz a matemática do zero, da matemática elementar mesmo, do B a base da matemática, das quatro operações. Porque isso é importante, você começar da base. E foi isso que eu fiz com matemática, com física, a própria química que eu não gostava muito, mas eram alguns assuntos específicos, né? E português não. Gramática, cara, eu odiava gramática. Então eu estudava com aquele peso nas costas, sabe? Mas o que aconteceu? Fatores, né? Me ajudaram, né? O fato de eu ter estudado me ajudou a fazer a prova, logicamente, porque, como eu te falei, eu não estava em dúvida entre A, B, C e A, D, A, E. Não. Na maioria das questões eu ficava em dúvida entre duas. E aí foi lá, sorte, né? Deus ajuda as crianças, os loucos e os paraquedistas. O que aconteceu? Eu fui lá e consegui ir bem na prova. Então lembre disso, cara. Não deixe o primeiro dia de prova te abalar, porque tem várias coisas que podem te auxiliar para que você tenha um bom resultado. Beleza? Então espero que esse vídeo tenha te auxiliar de alguma forma, essa experiência tenha sido legal para você. Deixe nos comentários aqui o que é que você achou, se isso já aconteceu com você também. E eu desejo uma ótima prova para você aí na prova da SpaceX, que se aproxima. Fera Missão, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.